Música Estamos aqui com o Kleber no 100% Motor, primeiramente seja muito bem-vindo ao nosso programa Kleber Você que já veio aqui já mostrou pra gente um dos seus carros antigos e dessa vez você vai mostrar um outro carro, qual que é esse? Isso, esse é um Dodge Dart 1967, conversível, uma carroceria que não foi feita no Brasil, a Chrysler no Brasil, ela produziu os Dodges de 69 a 81, porém todos com a carroceria fechada, de duas ou quatro portas Então o conversível não veio pra cá, eles não produziram aqui, então era um carro bem difícil aqui que também eu acabei comprando nos Estados Unidos e não aqui E você trouxe o carro, você fez alguma adaptação nele? Não, não, esse carro ele, eu comprei esse carro como eu disse nos Estados Unidos, ele era um carro de segundo dono, um carro muito original, porém o carro com alguns detalhes pra serem feitos Precisava melhorar algumas coisas, o carro tinha alguns cromos que já não estavam muito legais, pneu e alguns outros itens Mas aí quando o carro chegou a gente fez uma restauração, eu e meu irmão fez uma restauração inteira no carro, esse carro foi todo restaurado E aí seguimos o padrão 100% original, o carro hoje ele é um carro 100% original Bacana, vamos dar uma volta com ele pra conferir? Acompanhe E conta pra gente como que foi a história desse carro, como que você achou ele? A história desse carro é interessante, na realidade quando eu comprei esse carro, eu não comprei ele, eu comprei um outro carro, que era o Coronet 68 Quando eu comecei a pesquisar pra comprar eu fiquei em dúvida entre dois modelos, o Coronet e esse Dart Só que eu optei em comprar o Coronet, acabei comprando o Coronet, esse despachante que fez a compra pra mim Mandou o pagamento pro dono do carro lá nos Estados Unidos E aí quando chegou o pagamento pro cara, o cara entrou em contato com o despachante, que não sabia que era despachante Falando que tinha chegado o pagamento e tal, que ele ia liberar o carro E aí o despachante, naquela, na ingenuidade dele, ele comentou, falou Ah não, esse carro tá vindo pra cá, nós vamos mandar esse carro pro Brasil e tal e tudo mais O cara desistiu da venda O cara falou, não, esse carro não sai dos Estados Unidos, esse carro tá na minha família há muito tempo E eu não vou vender mais o carro pra vocês Ele falou, pô, mas então não deveria ter te falado, né? Aí ele falou, mas como você me contou, eu vou te devolver o cheque, o dinheiro e tal E cancelou mesmo a compra, o cara não quis vender o carro porque o carro ia sair dos Estados Unidos Aí o despachante me ligou e falou, ó, você perdeu a compra do carro por uma ingenuidade minha Eu acabei falando pro cara que o carro ia vir pra cá E o cara cancelou o negócio Aí eu falei, ah, tudo bem, não tem problema Eu também tava muito interessado nesse Dart E aí eu falei, então vamos comprar o outro Então não era pra ser esse E aí deu certo, o negócio do Dart Ele comprou o carro lá E esse carro tava no estado de Nova York E esse carro foi também pra Miami E depois, posteriormente, veio pra cá E aí quando esse carro chegou Esse carro é legal O que me fez comprar esse carro, né? Além dele ser uma carroceria conversível Que não foi produzida no Brasil Que é uma coisa que eu queria ter, que era diferente Esse carro tem uma motorização Também muito rara aqui no Brasil É uma motorização seis cilindros Chamada Sland 6 Apesar de ser um carro que tem um desempenho baixo Perante os V8 nacionais Que eram muito melhores Os lojas produzidos do Brasil Vinha com a mecânica V8 É muito melhor de andar Do que esses seis cilindros E lá nos Estados Unidos também é muito difícil Porque é um carro de entrada É um carro muito barato lá Então o pessoal comprava mais os V8 mesmo Principalmente o americano Que tem a tradição mais de motores grandes Motor V8 Então lá também vendeu muito pouco Os seis cilindros Apesar de ser um carro muito barato Então o que me chamou a atenção Era justamente esses dois itens Por ser um seis cilindros Que era um carro que lá também Não era muito bem visto E aqui no Brasil Que ninguém nem sabia Um carro mais raro, né? É, um carro mais simples Porém mais raro Porque o pessoal já comprava o V8 Que era mais legal e tudo mais Então eu optei em trazer Em trazer para ele ser seis cilindros Nesse intermédio do carro 20 Que levaram seis meses Para o carro chegar Aí você começa a ouvir a opinião Das pessoas Pô, meu, mas seis cilindros É muito fraco Por que você não põe um motor V8 Aí eu comecei a ficar nessa De botar um motor Quando o carro chegasse Aí eu comprei um motor V8 Guardei na garagem Esperando o carro chegar Quer dizer, eu comprei um motor Antes do carro chegar Aí quando o carro chegou Que a gente andou no carro Putz, o carro era tão bom de andar Tão macio Tão silencioso E a qualidade do carro Era tão boa Que eu desisti na hora Falei, não, não vou fazer isso O carro é muito bom Para poder trocar a mecânica Tirar o motor original E fazer uma adaptação E aí eu vendi o motor Do mesmo jeito que eu comprei Eu acabei vendendo E mantive ele seis cilindros Também por ele ser muito raro aqui Tanto que aqui no Brasil Muita gente quando fala Acha que é até motor de Opala Porque Opala aqui era mais comum Ter um motor seis cilindros Aí eu falo, não É um motor original Dodge Só produzido nos Estados Unidos E aí acaba explicando A história do carro Então foi uma opção De trazer ele conversivo Com o motor seis cilindros Até pela raridade E não se arrependeu De não ter trocado o motor Não, um pouco Porque assim Ele não é um carro Que tem um desempenho Muito grande Como os Dodge nacionais E como o próprio Charger Americano Que a gente já mostrou aqui Mas ele é um carro Assim, para uma outra proposta Ele é um carro conversivo É um carro que você anda mais devagar É um carro mais para Você fazer um passeio Mais desfilando Vamos falar assim Não é um carro de tanta performance É um carro mais tranquilo Mas eu não me arrependo Você anda com ele Mais pela cidade mesmo Não faz viagem Sim, se viaja também Vai passando Encontro Uso bastante também A gente acaba Não só usando aqui dentro Mas também como Pegando estrada Ele é um carro bem confortável Bem silencioso É bem legal Obrigada Cleber Por você ter vindo aqui No nosso programa E mostrado Mais um carro da sua coleção Obrigada E você continua Com o 100% motor E você continua E você continua E você continua